De novo, dia 12 de agosto de 2010 e a fumaça voltou com toda a força Voa dos franceses, 296, já pedimos diversas vezes para parar de queimar folha de eucalipto Mas pelo jeito eles não estão nem aí Agora vai ser prefeitura, ministério público e tudo que a gente puder fazer para parar isso O cheiro que essa fumaça provoca, vocês não fazem ideia como é ruim E eu estou relativamente longe do local, olha a distância que eu estou E daqui o cheiro está muito forte Vou dar um zoom aqui Isso aí Um abuso